Sério, eu nem sei como eu devo começar esse vídeo, porque provavelmente deve ter gente falando Russell, what the fuck, fall guys no canal, tá louco cara? O que tá acontecendo contigo? Calma galera, vamos aproveitar aqui este magnífico jogo que eu me diverti muito enquanto eu tava jogando em off com ele É muito legal! Mas enfim, estamos aqui com este magnífico jogo ainda na primeira temporada Lembrando que dentre alguns dias aí já vai chegar a segunda E pode ser também que você já esteja assistindo este vídeo e já esteja na segunda né, se for mais pra frente Mas enfim, estamos aqui então com o nosso pombinho, olha só o pomba e o pru Vamos tacar o terror nos nossos adversários e vamos lá então sem mais enrolação, bora jogar Só queria fazer essa breve apresentação pra vocês, mas vamos lá Aí, vambora então, já estamos se aquecendo, todo mundo aquecendo aliás Bora, 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 vamos lá pombinho, vambora, ah, consegui Nossa, olha o aglomerado de gente, velho Olha o aglomerado Volta, volta, volta Aí, consegui Nossa Um já caiu ali, coitado Vamos embora, vamos embora Vamos correr pra cá Eu tenho que cuidar pra não acabar caindo Vamos por aqui Estratégia, galera Tropecei O outro quase quebrou o pescoço Vamos correndo A gente tá indo bem, eu acho que a gente é pelo menos Se eu não me engano Deixa eu ver aqui, ó O sétimo, mais ou menos Opa, opa, muito na ponta Muito na ponta, caraca Titanic, velho Consegui Excelente Aí, ó De fato, a gente aqui é o sexto, na verdade Se a gente for ver de acordo com o pessoal que tá aqui em volta da gente Tá, mas vamos embora Opa, volta aqui Isso aí, boa ideia, menino Não Ah, consegui Aí Vamos embora Aê We are the champions Pulei por cima dele Vou dizer um tchauzinho aqui, ó Tchau Valeu Não, o cara me segurou, velho Me solta É pessoal, agora a gente vai ter que decorar aqui, ó Banana e laranja Beleza Essa é fácil, ó Aqui é banana E aqui é laranja Que delícia Vou empurrar, galera Vou empurrar aqui, ó Só tem um Só pode ter um pombo aqui, velho Só pode ter um pombo aqui Vou empurrar Opa, laranja é aqui, ó Os caras se atirando como se fosse a coisa mais difícil do mundo Corre Corre Tá, beleza Melancia Esse treco aqui que eu não sei o que é Não lembro Uva Ih, rapaz Melancia, uva Tá, ok Melancia, uva E eu vi a laranja ali pro canto Melancia, uva E o treco aqui Aqui, beleza Vou empurrar o cara Nossa É, galera A gente não pode tentar fazer o mal pras pessoas, né Vocês viram que quase aconteceu aqui, ó Uma tragédia Melancia Laranja Melancia, laranja Aqui É aqui? Não sei agora, velho É aqui, é aqui Caraca Mas a galera caiu Olha o aglomerado, olha o aglomerado Me derrubar aqui Me derrubar aqui Me derrubar aqui Me derrubar aqui Ok Vamos lá Aí, classificado Muito bom Fim do round Agora vai começar o pessoal caindo, ó Se liga Um cara caiu É que o resto desconectou, no caso Vamos lá proteger o nosso rabo agora Não vamos deixar ninguém pegar o nosso rabo Peguei, mano Vamos correr Ó, vou pegar o pulso Nossa Foi arremessado, velho Quilômetros Aí Saltando aqui Bem de boa Ó, opa, opa Sendo cercado Ui, ui, ui Socorro Corre, 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 corre Ó o dininho ali, velho Ó o dininho ali, velho Tem um dinossauro ali Opa, com licença, com licença Ah, quase pegou Volta Opa, volta, volta Tem uns ali Vou correr pra cá Ai Tá, consegui desviar Beleza Ó o cara atrás de mim O cara atrás de mim Tô sentindo ele aqui Tu tá ficando doido Opa Ai Driblei Não Ui Quê Como Ah, volta aqui Não Dá o rabo Me dá o rabo Volta Não Aí, peguei Aí, consegui Beleza Corre, corre, corre Ó o aglomerado de gente, velho Vamos embora, vamos embora Nossa, que isso Não, pegaram meu rabo, velho Muita gente aqui Ah, pega do dino Pega do dino Pega do dino Ah, voei 19 segundos agora 19 segundos Peguei Não Peguei Ah, não, volta aqui O cara pulou por cima de mim Caraca Ah, vou Ah, não consegui pegar, velho 7 segundos 7 segundos Confia, clã Confia, clã Confia, clã Confia, clã Não Não Foi eliminado Eu faria contigo Eu falhei contigo Você é vergonha Pô, fechou Esse pombo aí Tá dando azar pra gente Vamos tirar o pombo agora E vamos ir na calma Vamos ser neutro Completamente neutro Aqui, ó Ficaria tranquilo Vambora O cara tá em queda livre Aqui, velho Agora o nosso projeto De feijão Vai fazer a festa Vou correr Ó a galera Já tá todo mundo louco Vou ter que pular aqui, ó Habilidade de pulo Uh, consegui Vambora, 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 vambora Aí, ó Toma De costinha, velho Respeita Iola Ó, tá vindo Uhul Muito bom Ó, a gente tá indo bem Estamos indo bem Nossa Tomei Nossa Tomei um control agora Sinistro Tô correndo Ali tem um mamute ali na frente Pior que é o mamute mesmo Olha só Agora acelerar aqui, ó Passar por baixo Toma Tomei mó socão no rosto Aí, correndo aqui bem na manha Na calma Na cautela Opa, opa Tá vindo Aí, consegui Beleza Também, tamo bem Beleza Ó, o esquema tá pronto Esquema tá pronto Ah Tomei na cara Tá, a gente vai ter que esperar aqui Ó, tá vindo Aí Vai vir de novo, não Bora Ó, o cavalinho do meu lado aqui Vamos pro que eu tô Ó, o cara me agarrando Caraca Ó, o mamute me esperou aqui Valeu, mamute Bora, 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 bora Acelerar Vou pegar o atalho Ó, o atalho Ó, o atalho Caraca, velho Respeita Ó, consegui Beleza Ó, as bolas Tem que cuidar agora Aí, desviei Ó, tá vindo outra Tive que me jogar, né Fazer o que? Aqui, aqui, aqui Aí, acelerar Ah, acelera Ah, não Não, 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 não Agora já era Agora o aglomerado de gente Não vai deixar a gente pular Olha esse cara, velho Não sai Sai da frente Por favor Aaaaaah Aaaaaah Mas tranquilidade 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 Aí Não 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 Aí, agora se eu cair já era O bom é que diminui o pessoal, né No caso Aí Sai da frente Aí, consegui Nossa, por um triso Para aqui Tá aí Aí, vambora Aí, conseguimos Ah, tá muito atrás, velho Tá muito atrás Tá, ok Vamos pelo lado Por aqui Agora brigando aqui Aí, conseguimos passar De boa Quer dizer Não tô de boa assim Mas vocês entenderem Sai Para de me morrar Para de me morrar Não Nossa, quase que eu caí Tá, calma Aí Ah Cara, quase que o treco me pegou Aí, consegui Consegui Ok, na manha Na manha, galera Confia 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 Toma Tomei na cabeça Ok Aí, tamo indo Vambora 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 Ah, qualificado Ou classificado No caso Esse cara brigando ali Caraca, velho Mó pauleira Ó, peguei Valeu Obrigado É, galerinha Estamos aqui Na fatídica missão De proteger o nosso rabo A última a gente falhou Mas agora eu vou tentar Não falhar Desta vez Vambora Correndo por aqui Driblando A gente Ou o cara do meu lado Ainda bem que ele não me viu Ó, me viu agora Eita, me deu atrás Sai Sai de mim Vambora Tem um minuto ainda Caraca, parece uma eternidade Sério Ó o cara aqui Olha Pegou Ah Para de me segurar Ô galinha Ali, ali, ali Ó o cara me empurrando Carrega o rabo, velho Não é pra pegar eu Peguei Ah Quase Calma Ó, tomou Tomo Voei na frente dele Aí Ah, quase peguei Tá, relaxa Que ainda tem 30 segundos O cara passou Atrás de mim Aqui com o rabo Ali, ó Peguei Não Peguei de volta Ah, é meu Ah, valeu 20 segundos 19 18 17 36 15 14 É agora, galera Contagem regressiva Contagem regressiva Tem alguém atrás de mim? Tem não Tem não, tá suave, tá suave, tá suave, 5, 4, 3, 2, 1, aê, conseguimos! Estamos aqui no último round agora para pegar a coroa na montanha e seja o que o senhor do Fall Guys quiser. Vamos embora, acelerando aqui, toda a velocidade, vamos pelo cantinho aqui, bem na manha, vamos embora, empurra, empurra, nossa, acho que a gente está indo bem. Calma, 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 nossa, velho, nossa, olha as bolas, olha as bolas, driblei, está vindo uma ali que eu estou enxergando, passou do meu lado, passou no meio de duas. Nossa, o coração a mil aqui, coração a mil, coração a mil, coração a mil, coração a mil, não, o cara vai pegar, velho, não, 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 mas a gente quase conseguiu. E bom, o pessoal vai ficando por aqui, então infelizmente a gente quase conseguiu, cara, esse hackzinho, tem que ser hacks, cara, ele representou, agora ele foi embora já. Bom, valeu a todos, muito obrigado, não esqueça de deixar o seu likezão e caso você tenha gostado do Fall Guys, por favor, comente aí que eu quero saber. E é isso então, valeu a todos, até mais e tchau, fui! E estamos aí agora com o nosso surfista tatuado, vambora, será que a gente vai conseguir agora na cena pós-crédito? Vamos lá, vamos correr, eita, aí, nossa, caí, ah não, o cara está na minha frente aqui, velho, a saia é minha, nossa, passou uma aqui, uma bolinha, 500 km por hora. Aí, consegui dibrar, opa, nossa, tomei, tomei uma, velho, e agora? O cara voltou aqui, aí, acho que a gente consegue, acho que a gente consegue, acho que, nossa, tomei, ah, tomei, tem uma bola ali, velho, atafante, aí, vai, 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 aí, vou conseguir, vou conseguir, peguei, caraca, respeita o nosso surfista tatuado. E com esta cena pós-crédito épica, eu vou encerrando por aqui, agora sim, valeu, até mais e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri